Chegou a hora, nosso primeiro pack opening do UFC 25, já deixa o like. Então olha só, já estou aqui no Ultimate Team e temos aqui já algumas coisas pra fazer juntos. Vamos lá então aqui pegar atletas por empréstimo, não é grande coisa, mas eu queria fazer esse momento com vocês pra gente ter aquele momento mais próximo, pra vocês começarem do zero comigo, beleza? Então assim, abri o Ultimate Team, apareceu isso pra eu pegar antes de fazer o pack opening, vamos pegar aqui o Ulciheim, tá? É ele com certeza e pronto, temos agora um meio campista aqui para empréstimo em 5 dias, vai ser a pátria, a melhor aqui com certeza também. E pra fechar agora, temos um atleta da defesa, e aí, veio o goleiro, veio o Rubem Dias, cara, pô, o Eder Militão é bola, hein? O Eder Militão eu testei, eu gostei, mas o Rubem Dias tem play style plus, vamos com ele. Isso é só um aquecimento, o melhor estar por vir, tá? Assim eu espero, assim eu espero, eu tenho ali 19 mil FC Points, e agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, eu já tenho pacotes, tenho pacotes aqui na minha conta pra gente abrir, e de cara a gente já tem um herói, ou uma heroína, tá? E negociável, tá ali entre parênteses, reserva. Contém um atleta herói e heroína, de origem negociável, que receberá melhoria para herói e heroína Prime em novembro. Interessante, vai receber melhoria, vamos ver, hein? Veio aqui o Hamsick. Caramba, mano, eu lembro desse cara jogando, tipo assim, não muito tempo atrás, ele já virou heroes? Que que é isso? Sei lá, FIFA 17, 16, esse maluco jogava, contratava ele, ele era bom. Ou estou maluco? Não, era ele mesmo, pô. Enfim, gostei, tem um play style plus, aqui de pombo sem asas, é da série A do campeonato italiano. Uma cartinha bem legal, ó, tudo quase acima do 80, cheirando defesa. É, o resto acima do 80, legal. E agora a gente tem aqui, espaço de evo, pombo sem asas. Revolução, né? Acredito eu. Então, beleza, a gente pode guardar isso aqui. Mais pacote de empréstimo. Vamos lá. Veio o Belleran, por 10 partidas, o que é excelente. E temos embaixador aqui, ultimate de empréstimo. Uh, a Eterna Bomat vai ser ela, hein? Pô, um meio campo com o Belleran e ela, a gente vai estar bem demais. Tudo bem, só por 10 partidas, mas já ajuda, né? Pacote agora ultimate de recompensa de empréstimo. E aí veio aqui essa jogadora por empréstimo. E agora temos aqui mais alguns jogadores pra escolher, mas aí eles não são por empréstimo. Vamos pegar aqui o Bootland. Acabou os pacotes de empréstimo, tá? Agora a gente tem pacotes aqui normais e uns pacotes especiais também. Vamos começar então com o pacote prata. Só pra gente tirar esse pratinha daqui. Vamos esvaziar ele daqui. E ó, veio esse jogador aí, beleza. Não vai servir pra nada. Eu vou guardar eles. Mais um pacote prata pra gente eliminar aqui. Vai embora, vai embora. E pronto, eles foram embora, ó. Manda aí pro time, beleza. E agora vamos para os pacotes aqui normais. Pacote ouro. Por enquanto não veio nenhum andador, né? Aquela que vai pelo túnel e tal. Que veio um jogador bom de fato. A gente tá com um azarzinho aqui. Mas também a gente não abriu nenhum pacote grandioso ainda. Nenhum pacote legal. Essa é a verdade, né? A maioria pacote foi empréstimo, inclusive. Mas assim, poderia vir alguma coisa bem legal, né? De surpresa. Mas por enquanto não. Esse cara aí tem uma cartinha bem legal no UFC passado. Uma cartinha da Eurocopa. Mais um pacote ouro. Por enquanto, diretaço aqui sem o túnelzinho. Essa jogadora 79 apareceu de destaque. Vamos ver aqui os outros jogadores. Tem até o Bagre aqui, ó. O Berch. Ó, Bernardo. Jogador brasileiro. Beleza. Foi mais um. Foi mais um. Quem veio agora? Esse maluco aí. E aqui também no pacote até vieram alguns jogadores legais. Temos aqui o Botman. Temos o Cubo. Olha o Cubinho aqui com 81 de ritmo. 81, quer dizer, 81 de classificação geral e 84 de ritmo. Uma cartinha legal, hein? É bom que eu tô tirando cartas agora, já que eu não tinha feito o Pack Open até então. Pra eu ter no meu time que depois eu vou jogar o Rush. Aí eu tenho já alguns jogadores legais pra gente jogar o Rush, né? Porque o vídeo que eu fiz do Rush, se você não assistiu, vale a pena. É bem legal. Eu não tinha nenhum jogador bom. Enfim. Agora o pacote aqui um pouco... Opa! Opa! Vamos ver. Beleza. Ele não brilhou lá no final, tá? Pra saber quando o cara é muito bom. Ele dá uma brilhadinha lá no final. Do Tottenham. Werner. Com esse sorrisinho aí, o Werner aparece. Beleza. E veio também aqui Luiz Júnior, outro brasileiro. Vamos guardar. Pacotinho melhorado também aqui, rapaziada. Pacote de dois atletas, ouro. 75, 83. Então, também não é aquela coisa, né? Já aí, ó. Foi péssima. Doideira. O mesmo pacote. Tem andador. Lateral direito da Espanha. Da La Liga. Joga na La Liga. Do Real Madrid. O Carvajal não é, porque ele tem mais de 83, acho. O Lucas Vazquez. É. E veio o Ávila, que é argentino também. E pra finalizar, mais um pacote igualzinho. 75, 83. Temos aqui, como destaque, o Caco, com 79, de classificação geral. Assim, importante frisar pra vocês também, que a gente tá no início do FC 25, então não temos cartinhas tão apelonas assim. A maioria das cartas são cartinhas bases. Acho que todas, né? É que já tem algumas cartas especiais de seleção da semana, tem alguns Heroes e tem Icons, né? Mas, não é fácil tirar esses jogadores. E a maioria delas são cartinhas bases, que estão aí disponíveis. E agora a gente tem pacotes promocionais. Vamos lá. Temos esse pacote aqui, que custa 350 FC Points, e temos esse aqui, que custa 600 FC Points. Vamos começar por esse aqui, que é um pouco melhor. Ele tem um item 82 ou superior garantido. Ok. Ok. Se é assim, vamos lá. Começou agora sim os pacotes melhores, acredito eu. Uma jogadora, goleira. Dos Estados Unidos. Ok. Mano, é muito da hora essa entradinha, né? Dá uma expectativa da hora. 83, ok. E a galera que veio aqui, ó. Veio o Otávio, que joga lá no time do CR7. Os jogadores que vieram. Ó, esse cara é bom. Um lacroixinho. Mais um pacotinho desse. Que a sorte esteja com a gente. Opa, brilhou lá no fim. É cartinha boa. Ele vai aparecer, tá? O jogador vai aparecer ali do lado da carta. É o Kimmich. Não, o Kimmich tá lá de lateral. É o Kimmich. É o Kimmich, falei. Cartinha boa, boa demais. Aí, ó. Toma o Kimmich fazendo embaixadinha. Chutando a bola pra longe. Caramba, que coisa linda, mano. Será que veio coisa boa também com ele? Kimmich foi o melhor. Veio Pedro Po, Molina. Nossa senhora. Vamos ver quanto que tá valendo o Kimmich. Tá valendo aqui. Hum, é, não muito. 10k, 12k, 7k. Pensei que ia tá valendo mais por ser início. Mas, tá bom. Foi uma boa carta. Eu gostei de ter tirado. E a gente continua nessa, né? Sei lá. Vai que a gente esteja realmente com sorte hoje. Vai que é o nosso dia. Brilhou de novo lá no fim. O jogador vai entrar. Zagueiro. A Alemanha tá dominando aqui, hein? Quem será? Jonathan, tá? Boa. Boa, 86. Aí, ó. Fala dele. Fala do homem. Ah, essa jogadora aqui é brava também. Douglas Luiz. Excelente. Que pembê. Mano, foi um packzinho da hora pra gente. Seguimos esse pacote. Ele tem 12, né? Ah, agora não brilhou lá no final, gente. Lá na portinha no final, quando brilha, aparece tipo um LED numa porta lá no final. É porque é coisa boa. Quando não aparece, não é coisa boa. A gente tá pegando mais o jogador do Leverkusen. Agora foi o Andres. Vem aqui o Costit, que é até interessante que ele é rápido e só, né? O Edwards também aqui, ó. Bom, temos mais oito pacotes restantes desse pacote aqui. Então tá de boas, tá? Tá de boas. Vamos lá. Vamos seguindo abrindo aqui e vamos ver se a gente vai ter sorte. Mas sorte, please. Não brilhou lá a portinha. Não é coisa boa. Quer dizer, pode ser coisa boa, mas não é coisa tão boa assim. Mas aqui, pelas informações, não vai ser coisa boa mesmo. Imóvel. Vai, Doni, libera um Haaland pra gente. Nunca te pedi nada. Nossa, não vai vir ninguém, gente. É o Onana? É ele mesmo. Vou até passar, quer ver? Goleiro do Manchester. Até que não tá tão ruim. 83. Brozovic também apareceu aqui. Ó o Golevan. Cartinha dele, Totes, aparece todo dia na FC 24 no draft. Haalandinho, Haalandinho. Vini Jr. também não vai vir coisa boa. Não brilhou lá atrás, não é coisa boa. Espanhol da La Liga. A gente vai passar. Giroud de destaque. Veio o Gavi. Cara, se fosse no modo carreira, seria bom, né? Pro Ultimate, tinha a cartinha padrão dele. Não sei se tá tão boa assim. O Giroud tá na MLS? Que isso? Algumas contratações eu tô descobrindo agora com o FC 25. A do Chiesa e agora a do Giroud. Aqui me deixou chocado. Só tenho mais cinco pacotinhos disso aqui, hein? Só cinco pacotinhos disso aqui. A gente tem que ter sorte. Não tá aparecendo goleiro, não. Ninguém quer goleiro. Goleiro, ninguém quer. Aí, veio uma cartinha aqui da seleção da semana. Herrera. Aí veio o goleiro do Arsenal aqui. Ah, não, 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 não. Agora vai brilhar. Agora vai brilhar. Não brilhou. Não brilhou o brasileiro. É brasileira, jogadora, né? É o time da Marta, não? Acho que é o time da Marta. Fala dela. É a Martinha. Gostei, hein? Gostei. E ela vem com o Bestial Plus, tá? Deixa eu ver quanto é que tá a cartinha dela. É, não tá valendo muita coisa, não. Mas beleza, vamos deixar aqui com o nosso time. Ó, Gandolfi apareceu aqui também. Essa lateral esquerda é braba. Só mais três pacotes desses 600 aqui. A gente segue abrindo. Na esperança vai vir mais uma jogadora. E não brilhou lá atrás. Pro meu desespero. Mais uma lateral aí dos Estados Unidos. Eu vou passar pra frente mesmo. Puerta. Puerta. Beleza. Bora, bora, Doninho. Capricha, capricha, capricha. Brilha, brilha. Cara, não tá brilhando lá, velho. Não tá aparecendo nada. Jogadora lateral esquerda. Inglesa do Manchester. Quem lembra? Quem é? Foi, ele tem quatro. Não foi ruim. E a gente segue abrindo. Acho que é o último. Poxa, esse último podia ter brilhado, né, mano? Já até passei que eu fico decepcionado. Não pode. Veio a Sanchez. Ó o Fred aqui, mano. Fala dele. Garnasch também. Então a gente acabou aquele pacote que era melhor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ô, louco, tem mais algumas coisas aqui que eu não tinha visto, tá? Estoque ouro comum de abertura da temporada. E temos aqui também, só que ele é um pouco mais caro. Inclui 45 itens de atleta ouro de nível raro de nota 75 a 80. Se fosse acima de 80, valeria a pena. Esse aqui não diz o nível, né? Cara, eu vou abrir um desse aqui, ó. Que não diz que tem limite. Então pode vir um cara muito bom, como pode vir só bagre. Conhecendo a nossa amada Doninho, isso só vai mandar bagre. Aí, ó. Fala dele. E só veio bagre mesmo, hein? Só nos resta agora abrir esse pacotinho aqui, tá? A gente tem 20 desse pacote. Ó. Ah, não brilhou, mano. Não brilhou lá no final. Que tristeza. Quem é? Gomes. Tudo bem. Agora vem. Agora vai brilhar. Não. Nossa Senhora. Olha, eu abri um aqui e sem querer eu passei, tá? E aí veio o Vitinha. O 85. Foi até interessante. Foi até interessante o Vitinha aqui o 85. O resto da equipe foi bagre. Duas horas depois. Bom, eu abri vários pacotes desse e eu poupei vocês porque só veio bagre, tá? Veio uma quantidade de bagre impressionante. Então, amigos, o negócio é o seguinte. Sobraram três. A gente vai abrir juntos os três últimos aqui desses pacotes promocionais. Mas a verdade é que o nosso melhor jogador até o momento foi o Kimmich. O Kimmich 86, então, foi o nosso melhor jogador. Vamos ver se a gente... Ó, de Maria até que é legal. Mas assim, de classificação geral, o Kimmich, por enquanto, tá na frente com seus 86 de classificação. Será que nesses últimos pacotes a gente consegue alguma coisa a mais? Faltam dois pacotes. Mas não tá brilhando lá. Não tá fazendo a portinha do LED, tá ligado? Tem que ter uma portinha maravilhosa que aparece lá. Ô, louco, veio duas cartinhas especiais, pelo menos, né? Seleção da semana, Trincão e o Odoi aqui. Caraca, pior que ele tá valendo uma graninha até. Até, né? Até. Não é tanto assim, na real, não. E agora, o nosso último pacote promocional. Não brilhou a portinha. Meu Deus, era o último do Niaí. Você tinha um dever. Ó, veio o Casemiro. Beleza, até que veio alguns jogadores legais. Tinha um Varane ali também. Mas acho que o destaque foi o Kimmich com 86 mesmo. Poderia ser um Vini Júnior, né? Não ia falar nada se fosse. E agora, só tem pacotes padrões. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer outro pack opening, tá? Pra ver se a gente tem sorte outro dia. Então, esse foi o nosso primeiro pack opening no FC 25. E o nosso melhor jogador que a gente conseguiu no pacote foi o Kimmich. Acima deles, tem uns empréstimos, tá? Que são bons jogadores. Então, daria até pra montar um time legal já. O Jonathan Tata também teve 86. Foram os dois destaques. Aí veio Vitinha, veio Mahrez, que eu acabei pulando no Mocê pra vocês. O Hamsik foi legal também, né? A Marta, Casemiro, Douglas Luiz. Tem umas cartas interessantes, mas não veio nada assim 90. De classificação geral, 89, tá ligado? E é isso, rapaziada. Primeiro pack opening concluído com sucesso. Espero que vocês tenham curtido e vamos pra mais. Tamo junto. E até mais.